E aí pessoal, está chegando a hora e com dúvida, Everton joga? Everton não joga? O que está acontecendo de verdade? Nós vamos falar sobre isso a partir de agora, aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista. Everton joga ou não joga? Vamos às informações, vamos às informações. Por quê? Pela manhã hoje, Rádio Bandeirantes, Bruno Flores definiu e disse, lá no programa 90 Minutos, ainda por volta das 10 horas da manhã, que Everton estaria fora do Grenal. Isso, fora do Grenal, informações importantes que ele tem, com fontes muito importantes dentro do Grêmio. Segundo algumas informações já no programa Os Donos da Bola, dão conta que Jorge Jesus ligou para o Everton e pediu para ele não jogar. E esse teria sido um pedido do Everton junto ao treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, para não jogar. E aí a gente fica com uma sensação do que está acontecendo. Eu tenho uma informação também que o Everton fez o contrário, pediu para jogar. Ele pediu para jogar. Então começa a se bater informações. Hoje pela manhã, muitos dando conta de que Everton estaria fora. E eu lhes digo, não. Everton está concentrado. Everton, neste momento, está dentro do jogo. Renato Portaluppi conversou com ele e ele está dentro do jogo. Exatamente isso, dentro do jogo. Everton está escalado. Pode momentos antes da partida não jogar? Pode, como todos podem. Só que neste momento Everton está escalado. Ele joga, ele vai para o jogo. E ele vai para o jogo com uma linha também de despedida. Porque se é verdade que é, Everton, existe essa dúvida, só existe essa dúvida, porque de fato o negócio entre a equipe do Benfica e a equipe do Grêmio está praticamente fechado. Vocês conhecem os termos. 22 milhões. Existe uma questão de parcelamento. O Grêmio fica com 15% de uma futura venda. Na verdade, a diferença entre um valor e outro de uma futura venda. Então são situações que de fato são definitivas dentro desse processo. E me parecem até óbvias. Mas Renato sabe usar isso em favor do Grêmio. E dentro dessas amarras desenvolvidas lá no hotel, lá no De Ville, lá dentro da estrutura de trabalho do Grêmio, que mesmo diante de todos esses acontecimentos está focado pensando no jogo, o Grêmio vai ter um time experiente, de jogadores fortes, muito determinados. O Grêmio vai ter, por exemplo, Cortes no lugar de Guilherme Guedes. O Grêmio vai ter o Orejuela e sua força pelo lado direito. O Grêmio tem os volantes à disposição. O Grêmio vai ter na figura hoje, por exemplo, me assustou a informação de que isso passada pelo JB também no programa Os Donos da Bola, do pai do GPR estar hospitalizado. Isso me preocupou. Mas também soube que o Renato falou com o GPR. O GPR está focado no jogo. Ou seja, por mais que pareça que o Grêmio possa estar discutindo questões de fora, a verdade é que o Grêmio está todo ele vinculado e com o olho na decisão. O Grêmio, assim, muitas vezes passa a sensação de vai ser duro o jogo, tu vê como é que está o Grêmio. Não, gente. Aí entra a figura do Renato. Ele é cracasso nisso. O Grêmio vai ter um time focado. Pode perder, porque no futebol a gente pode ganhar, pode perder de qualquer jeito, de como for. Não tem saída, não se explica isso. O futebol se perde e se ganha. Não tem conversa. Só que a gente precisa sempre colocar dentro dessa questão a experiência dos caras. Jeromel, Kahneman, o próprio Cortez, o Michael que vai ficar no banco, o Lucas Silva, jogador experiente, o Diego Souza. Tudo cara veterano, bom de decisão, vitoriosos na carreira. Tu acha que eles vão deixar passar pra oba-oba? Não, está todo mundo querendo ganhar o jogo. Todo mundo sabe da importância do jogo. Todo mundo sabe que o tricampeonato passa por esse jogo. Então, está todo mundo atento a isso. E me parece que essa é uma das questões que nós vamos resolver hoje à noite. Espero que o Grêmio ganhe, pra mim, com Everton. Em cima disso, Everton está neste momento escalado, como eu disse. E o Grêmio vai forte, sim. O Grêmio vai forte, sim. E eles podem ganhar, podem. Mas nós vamos lutar muito pra ganhar o jogo. Falou? Mais tarde a gente volta. E aí Obrigado.